Fala aí pessoal aqui é o HipopRM mais um Video Master e hoje eu estou aqui jogando Sumotori Drams Full Vou mostrar pra vocês o modo normal, é tipo um sumo quadradão Vou levantar aqui Eu desisto, vamos recomeçar aqui Ai Tá me soltando cara Esse jogo segundo Junior Striker é o pior jogo do mundo Vamos, rapidinho eu vou passar pra próximo, pro mod, primeiro mod que eu quero mostrar aqui Deixa eu só vencer esse cara aqui Ah filho Vamos ir para o mod Bom estamos aqui no mod, foi o primeiro que eu escolhi lá Olha que mod Escruteisos Vambora Ai meu Deus Levanta Goku Estou bem O cara me desculpa de novo Vamos lá Goku E eu desmonto Cai Rasteira Melha é 10 Vamos fazer uma Não quer deixar eu levantar Sai daqui Vamos passar pro próximo mod Outro mod aqui E aqui eu estou querendo jogar com 4 24 24 4 carinhas de uma vez E todo mundo caindo Ai meu Deus Deixa eu levantar aqui Ai Goku Oh Manco Me desculpei Me desculpei primeiro Os outros carinhas estão lá em cima Quero entregar Vai cair o marrom, vai cair o marrom Não quer cair o marrom Ai Agora que eu levantei Vamos passar Pera ai Esse aqui é o terceiro mod que eu achei lá da ponte escrutizada Vou deixar ele primeiro Eu ganhei Oh Vamos restartar para nós dois juntos Vamo de novo Eu quero ir junto com ele Vamo de novo Vamo de novo E fizemos a fuzar cara Vamo para o... Bom eu tenho uns... Uns 20 mods lá Mas esse é o penúltimo que eu vou apresentar Pera ai deixa eu começar de novo Vamo lá Vou pegar esse caboclo Oh Ah Ai meu Deus Cai também Ah não Em cima de mim Praticamente Vamos para o próximo E finalmente o último mod É um mod Pra você que joga um PES E ama um FIFA Esse mod é pra você Vamo 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 Vou fazer um gol aqui, logo na hora que eu ia fazer o gol do Ronaldo, caramba, não cai, olha a bola aqui, não vamos fazer gol contra não. Vamos ganhar essa bola lá, meu Deus, vamos novamente, sai daqui, caramba, lembrando que eu sou azul durante toda essa jogatina aqui, só dá para ser o azul, ai, pegou uma na cara agora, agora cai, também, ai, ele se apoiou ali, e eu aqui vou catar a bola, e ele se esborrachou, e eu me desmonto, não estou aguentando mais jogar esse jogo, está muito dificilmente lagada, não está lagada, sai daqui, vamos ver, ai, chutei uma bola, agora eu tenho que levantar, vamos lá, Goku, chuta, chuta, eu deixei a bola para trás, vamos cair lá no cu, vamos, ah, pessoal, isso eu acho que é o que eu queria mostrar, e, deixa eu só derrubar ele aqui, vou dar um tchau, até o próximo vídeo, Master. Uhul!